O Brasil Urgente teve acesso com exclusividade às imagens do sequestro em andamento em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O homem que aparece de boné dirigindo o caminhão é Lucas Rezende Viana, de 23 anos. Ao lado dele está o refém da quadrilha, que é especializada no roubo de cargas. O criminoso obriga a vítima a digitar a senha para abrir o baú do veículo que transportava uma carga de cigarros. Enquanto os criminosos agiam, a polícia começou as buscas pelo bando. O apresentador José Luiz da Atena acompanhou a força-tarefa policial do Grupo de Operações Especiais de Osasco. O Fagner, o que é isso? É roubo de carga, mas também tentaram roubar através de pizza ou não, hein Fagner? Aqui a priori foi direcionada a crime de roubo de carga, com consequência, retenção da liberdade da vítima. A polícia agiu rápido e o líder da quadrilha foi preso em flagrante. Foi deflagrado a operação que importou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, bem como no cumprimento de um mandado de prisão contra uma pessoa que é destacada como líder dessa associação criminosa. Da Atena, pelo menos 13 vítimas dessa quadrilha do PIX já foram identificadas. O grupo cometia sequestros e roubos de cargas em Osasco, Barueri e outras regiões da Grande São Paulo desde 2019. O filho do homem, feito refém pela quadrilha, conta que o pai foi afastado do trabalho após o sequestro, porque está traumatizado. Chegar um cara a render com a arma na cara, te ameaçando toda hora e dar um tiro na sua cara, é complicado, né? A gente colocou outra pessoa para colocar. Não, não deu porque é muito traumatizante, né? Não tem problema, pressão, essas coisas. Lucas Rezende Viana tem várias passagens na polícia por tráfico de drogas e é investigado por associação criminosa. Após ser preso, o bandido ainda tentou fugir do 8º Distrito Policial de Osasco, mas foi contido. Agora, as investigações continuam. O alvo é chegar até outros suspeitos que estão foragidos. Segundo a polícia, todos têm envolvimento com as quadrilhas do PIX.